Olá, meu nome é José Luiz, sou cirurgião, trabalho com cirurgia digestiva, cirurgia geral e gastroenterologia clínica também. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre aumento do volume testicular, o aumento do volume da região da bolsa escrotal. Quais as causas mais comuns, mais observadas no consultório e quais as situações que exigem uma atenção mais rápida e quais as situações que não devem preocupar e quais situações que vai valer a pena você buscar uma avaliação para esclarecer. Então se você gosta desse tipo de assunto, tem interesse em dicas de saúde, tem curiosidades na área, então você está no lugar certo. Aproveita para lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que nós semanalmente temos colocado vídeos de qualidade para ajudar você e seus amigos e sua família com informações a respeito dessas condições para que você possa ficar mais tranquilo e para que você possa gerenciar melhor a sua vida diante de algumas situações que você pode enfrentar, tá bom? Então vamos dar seguimento ao vídeo. Quando a gente percebe o aumento do volume testicular, então tem várias possibilidades. Você pode ter um aumento do volume testicular por uma hidrocele. Hidrocele é um acúmulo de líquido numa regiãozinha que é vizinho ao testículo. O testículo é como diz no popular, é o ovo. A boscrotal é, digamos assim, o continente, o que acomoda o testículo. Então, pode em algumas situações acontecer uma hidrocele, um aumento de líquido ali e isso pode dar uma percepção de ter um saco maior, um saco aumentado do tamanho, um testículo maior. Essa hidrocele, ela pode ser congênita, a pessoa já nasce com ela e ela pode acontecer também ao longo da vida, tá? E normalmente é uma condição que pode ser acompanhada clinicamente sem maiores dificuldades. Se o aumento é progressivo, se há dor associada, então aí pode ser considerada, eventualmente, uma cirurgia. Nós também fazemos esse procedimento, onde a abordagem é feita através da própria boscrotal e normalmente a recuperação é super rápida. Uma outra condição que pode também gerar um aumento da região da boscrotal, do saco, como é dito popularmente, seria uma infecção. Uma inflamação, uma infecção do testículo, que nós chamamos de orquite, pode provocar um aumento do volume. Essa infecção, ela pode ser provocada por vírus, como, por exemplo, na cachumba, por outras viroses também. Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem, eventualmente, comprometer o testículo e gerar uma inflamação. O trauma, uma pancada na região ali, pode também gerar uma inflamação. Pode gerar também ali um acúmulo de sangue na região da boscrotal, um hematocele, ou seja, um trauma, que provocou um acúmulo de sangue naquela região ali. Fez um calo de sangue, fez um hematoma. Isso pode produzir um aumento do volume e que, dependendo da quantidade de sangue, pode, de repente, ser indicada, pode haver a necessidade de um tratamento cirúrgico. Mas, normalmente, não raro, esse tratamento pode ser feito apenas com tratamento clínico, apenas com acompanhamento de medidas conservadoras. Ou seja, com calor úmido local, uso de anti-inflamatório, enfim. Mas aí, cada caso é um caso. Outra situação também que pode produzir isso seria uma hérnia. Então, algumas hérnias inguinais, que podem descer pelo canal inguinal, elas podem atingir a região da boscrotal e gerar um aumento do volume naquele lado correspondente, que pode ser, às vezes, até bilateral, ser dos dois lados. Para resolver o problema, naturalmente, é uma cirurgia para se resolver a hérnia. Lembrando que, mesmo que a hérnia seja sem sintoma, que o paciente, além do abaulamento, não sinta dor nenhuma, ela pode, em algum momento, gerar dor. E isso pode não avisar, caracterizando urgência. Então, pode gerar uma hérnia estrangulada, uma hérnia encarcerada. Vou até colocar aqui na descrição do vídeo, um vídeo onde eu falo especificamente sobre hérnia encarcerada e hérnia estrangulada, para que você possa entender melhor o que é isso. Outras situações que podem também gerar, em momento, da bolsa, seriam cistros da região, do epidídimo, do próprio testículo também. São órgãos, ali, do aparelho urinário, geniturinário, que podem, em algumas situações, ficar um pouco aumentado de tamanho, e podem gerar essa percepção de aumento de volume na região da bolsa. Uma outra condição que pode, também, provocar isso é varicocélio. O que seria varicocélio? Temos um vídeo a respeito, específico, para falar a respeito desse assunto. Mas seriam veias, veias dilatadas, seriam varizes na região, ali, do testículo. Isso pode, também, provocar um aumento do volume testicular e o volume da bolsa, também, que pode, eventualmente, precisar de tratamento cirúrgico. Uma outra condição que pode, também, gerar um aumento do volume testicular seria uma tumoração. Existem tumores benignos, que não geram maiores preocupações. Existem, também, doenças malignas, tumores malignos no testículo, que podem, também, provocar um aumento da bolsa frontal, do testículo aumentado. Normalmente, esse aumento do volume, ele é silencioso, normalmente, não provoca dor, ele é progressivo, e uma avaliação médica pode ajudar. Existe, também, o que os colegas urologistas colocam como sendo o autoexame. Então, o homem, também, durante o asseio, ele, eventualmente, pode palpar, não há nenhum problema nesse sentido, palpar com o autoexame, o testículo, perceber se ele tem uma característica ovoide mesmo, natural, ou se ele tem alguma região dura, ou se ele tem alguma região sensível. Então, isso dá uma capacidade de chamar a atenção, e você, buscando uma assistência médica, eventualmente, um exame complementar pode ser feito, e aí, definir qual é a condição que está por trás daquele aumento, e que você supunha existir, tá? Então, se esse vídeo lhe ajudou, não deixe de deixar seu like, tá? Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade. A gente, toda semana, a gente tem colocado vídeos novos, com informação de qualidade. Se você quiser compartilhar sua experiência com essa condição, você pode colocar nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em comentar, e aí, a gente também lembra que você pode compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você acha que vai se beneficiar. A gente compartilhando informação de qualidade, a gente vai estar ajudando mais pessoas, e vocês vão estar me ajudando a atingir outras pessoas, e auxiliá-las, respondendo essas dúvidas aí, que muitas vezes, a dúvida que a gente tem, é a dúvida que o outro tem também, é verdade? Pois obrigado pelo carinho, pela companhia até aqui, e até o próximo vídeo.